Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1905 de hoje, segunda-feira, 12 de março de 2012, Londres Moisés. Bombeios e PMs vão ter forte na gratificação. Na página 21 de um dia, Lula recorre a tratamento espiritual. Na sessão ataque, o engão está vivo. Exclusivo, a noite, me pediu muito em casamento. Você não sabia, a respeito da epórdia de O Dia, Clarissa Bela. Hoje tem seu número 14, a promoção relógio do dia, não suja o meu dia. O Jornal André Amorim começa agora. Ah, essas outras notícias do capítulo de dia, você vai saber, junto com algumas notícias, que foi o texto deusins.org, e do site Ofuxivo. Levando, não começa agora. Estas outras notícias do Cine Saber, vão mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Se ligue na promoção relógio do dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o relógio do dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Quem quer um Jornal Burger? O que? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Deus na Terra Sede Nacional Rua Barão do Correntio 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20.715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar comentários Elogios Sugestão Ou crítica Reuniões Sextas-feiras Sete e meia da noite E domingos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Brasil Arroba C-A-G Brasil Ponto com E o site www.c-a-g Brasil Ponto com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Taro bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a terra Nós vamos ver A liberdade gloriosa De os filhos de Deus Ouça o programa Meta científica Na Metropolitana AM 1090 KHz No seu dia De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Ou então No site www.c-a-g www.c-a-g Metropolitana 1090 .com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Malagada com Jesus Cristo Homem Na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente da meia-noite Às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Pinhadinha Formiga Uma formiga perguntou a outra Oi? Qual é o seu nome? For Foi de que? Formiga E o seu? Outra Outra de que? Outra formiga As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até o fim Aê! E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Bom bem, os IPMs vão ter corte na gratificação Bônus é pago a servidor militar aposentado e pensionista Perda pode chegar a R$ 600 Redução oferecida após auditoria na Previdência Estadual Detalhe na página 19 do seu jornal o dia Na página 21 da Seleção País Lula recorre a tratamento espiritual Ex-presidente deste hospital onde tratava pneumonia E volta a ter cabelo e bigode Nas páginas 34 e 35 da coluna de Léo Dias Hebe internada para retirar um tumor em cirurgia de emergência Nas páginas 17 e 18 da Seção da Economia Com o curso listão traz mais de R$ 32 mil vagas E salário até R$ 12 mil Na página 8 da Seleção Rio de Janeiro O novo advogado do goleiro Bruno Diz que cães devoraram Elisa Nas páginas 4 e 5 da Seleção Rio de Janeiro O mototáxi da Rocinha é saída Para o trânsito caótico da Barra Na Seleção Ataque Mengão está vivo No primeiro confronto do clássico no centenário Deu Flamengo que venceu Fluminense por 2 a 0 A noite foi do céu ao inferno para Ronaldinho Que fez um dos gols Mas acabou expulso Com a vitória Time entra na briga pela vaga A Natal saiu Ainda na Seleção Ataque Ainda no Caderno Ataque Em tarde Juninho Vasco bate por 3 a 0 Uma doer e é líder Nas páginas 24 e 25 da Seleção de AD Exclusivo A noite em que pediu o príncipe em casamento Foi o que disse a repórter Cláudia Samelo Harry chega de carruagem bem ao estilo príncipe Em um jogo em São Paulo A repórter de um dia Cláudia Samelo arriscou Harry vamos casar A proposta chamou a atenção do novo inglês E ela conseguiu o que queria Uma entrevista exclusiva O Rio é uma cidade realmente maravilhosa Elogiou ele Dentro do jornal do dia Veja como foi a conversa Sacerdote argentino Reinaldo Narváez Fuditivo da justiça Sacerdote argentino foi agido Após ser acusado de assédio sexual Argentina Depois de ser afastado do cargo O padre foi colocado em vários convênios E casas de retiro Mas hoje seu paradelo é desconhecido Segundo o site ADM.ES Depois que o caso foi tornado público Por mais de 4 anos Reinaldo Narváez De 47 anos Ele será submetido a um processo canônico Por além do Vaticano Porque ele foi acusado de assédio sexual Em 2010 O relatório sobre o Narváez Foi encaminhado ao Vaticano Para ser tomada uma declaração De pelo menos 10 testemunhas E ex-funcionais da paróquia Reinaldo Narváez É a padre da cidade de Rosário Onde ele foi privado de suas funções E relocalizado em diferentes mosteiros E casas de retiro Pelo menos 8 foram vítimas Para o que anos Administrados pelos cônicos Regrantes De Latrão O padre de Narváez É desconhecido Desconhecido De acordo com fontes de notícias A ordem de condições de julgamento E foi enviado ao arcebispo José Luiz Mogiagano Outra notícia aqui Igreja Católica e Vaticano Envolvidos no caso das crianças perdidas De franquismo na Espanha As crianças perdidas de franquismo Em vez disso Crianças roubadas pela Igreja Católica Do antifranquismo Espanha O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Considera dever E Y O fato Deve comprometer Uma investigação oficial Eficaz e independente Com a iniciativa própria do Estado Com a notícia Apenas a existência de desaparecimentos Em circunstâncias pouco claras Segundo o site Diagonalperiódico.net Deve ser periódico Diagonalperiódico.net A fornicação Dos governos do mundo Com a Igreja Católica É bem conhecida E tem despertado Esquanto de milhares de pessoas Em todo o mundo Um caso que chamou a atenção De autoridades internacionais É o das prisioneiras espanholas E a presença do pessoal religioso Nessas prisões Abuso físico e psicológico É o relato de muitos Leis detentos Perante as autoridades internacionais Investigações jornalísticas Trarão à luz O uso de edifícios E instalações da Igreja Como alguns convenços Para funções de prisão A superlocação A falta de condições de higiene E alimentação inadequada E falta de cuidados médicos Todas as condições acima São abordadas Em leis da humanidade Conselhadas no direito internacional Levou a uma taxa Muito elevada De mortalidade infantil O que levou Alguns autores A falar de infanticídio As autoridades derivadas Das relações especiais De sujeição Ou estágio de dependência No campo do direito penal Como parcial Ou totalmente enviadas Pelas pessoas religiosas Que atendiam As prisões E a fortes evidências Sugerindo que os padres As feiras Estavam envolvidos Em desaparecimentos De diversas crianças Os líderes religiosos Do pessoal encarregado Nas prisões Estavam cientes Da situação ilegal Dos desaparecimentos E até mesmo Com conhecimento Não fizeram nada Para detê-los Pelo contrário Os promoviam Mesmo hoje Muitas famílias Ainda sofrem Os efeitos De uma situação Forçada Dos seus membros E agora As notícias Do site Ofo Chico Narcisa Sobre as mulheres ricas A gente só era amiga Na televisão Narcisa Descreveu Sua participação No reality show Da banda O mundo descobriu Narcisa I am the face of Rio Eu sou a cara do Rio Ai que loucura Ai que badalo Repete a socialite Enquanto percorre Os cômodos Do seu meio de apartamento Sempre o celular Os fãs coloridos A moda antiga Acoplados ao alcoóel Moderninho Causa estranheza A primeira vista Mas e se tratando As nascidas De uma ideia De 45 anos Na praia de Copacabana No nosso sul do Rio O essencial é pouco Num dia em sua companhia Descópio Se por exemplo Que clamor e estresse Podem andar lado a lado Sim Vida de rico cansa Algo que só um mergulho Na piscina do Copacabana Passe É capaz de curar Se você não estiver De bem com a vida Tudo pode virar Uma porca miséria Me tira o mundo De gente mal humorada Chata Invejosa Fale mal Mas falem de mim Disse ela ao jornalista Narcisa Que é uma das figuras Mais conhecidas Castejadas Do Jeff Sett Caioca Conta um dos Deuses das mãos Seus reais amigos Os de verdade Não chegam a dez Mas o importante É que não tem Minimios E não falo mais mal De ninguém Tudo na vida passa Foi uma fase Destacou Única representante do Rio No programa Mulheres ricas Que teve seu episódio final Exibido na segunda Feira Dia 5 Na Band A também advogada Jornalista Parece ter arrebatado Mais as minhas Dois que detratou Pelo Brasil Com sua autenticidade E seu sorriso fácil O povo me ama Viu que eu sou uma pessoa boa De carne Osso e coração Que tenho uma energia De luz E não sou fake As outras Marqueói Brunetti Parcaroli Débora Andrila E Zé Sayeg Que iam parecer Sempre tão milionários Tão chiques Então deixa eu nascer Eu sou rica de família De amigos Tenho duas faculdades Tenho meu programa de rádio O Ike Absurdo Na Band AM 1360 Rio de Janeiro Minha riqueza É mais espirituosa Que a nosia espiritual Rebate a representante Mais famosa De uma família abastada De uma família abastada Na política E na exploração de petróleo Que admite não ter Escreitado o laço Com suas companhias de programa A gente só é amiga Na televisão Foi tudo brincadeirinha Entregou ela ao jornal E agora A última do jornal Amém Amorim Bebedoso João Carvalho E o Ino Paredão Desafé Finalmente não parece Noite de domingo É noite Com a roção de Paredão Na casa mais vigiada É o Brasil E ontem A Alice Mitterkelly Indicou o Iui Para a Berlinda Que justificou o caráter O rejeito público Com João Carvalho Meu voto vai para o Iui Não é só todo campeonato No Iui Eu sei experiente Sendo que tem Que defender as pessoas Para os próximos amigos Se quer Monique era um anjo Nascimento Mas a Ghost Sem saber Ganhou alta imunidade Sendo a sensibilidade De dar o colar Do anjo Para o outro Brother João Carvalho Então levou 4 votos Na casa E enfrentasse o terceiro Paredão E o Iélite Monique Você é o último anjo Da seleção Portanto ganhou a alta imunidade Anjo O Mineiro Sempre disse Na casa Que você é de igual Vai ver um com Iui Do outro lado Iui nunca se entendeu Com Carvalho Tendo votado Nenhum Outro No oportunidade Agora Chegou a vez De ele saber Quem dos dois Agudeu Para o público Para permanecer No programa Relembra-se Com a eliminação A selvagem Renata Na última terça O quarto Selva Ficou somente Com dois Antônio Lutantes Monique E Iui O lutador Ficou indignado Com a impermanência De João Carvalho Na casa Na manhã De quarta Iui E Munique Foram passear Fora da casa Prendo que O chefe Havia ganhado No joguinho Da esporte Os dois foram Do teatinho Para Recife E os Estados Internações De testes A ronda Mas o passeio Não fez nada Bem A ida O Iui Chegou na casa E logo Inistiu Uma discussão Com o Jonas A noite Teve a festa Poco Brasil Com o show Da banda Jota Quest Os brothers Adoraram A balada Especial E tiraram Diversos Forços Para comer Fotográfica Pela Produção E o Iui Mais uma vez Contagonizou No final de semana Triste e polêmico Ele brigou Feio com os nós Com quem havia Discutido Antes No dia anterior Com o amigo Munique O lutador Falou tudo E mais um pouco Aos dois E chegou a falar Para a Rocha Que ela era a praia E que não dormia Mais no céu No dia seguinte João Carvalho Fez com que o Munique Fizesse as paz Com o lutador E o Iui Também pediu Desculpa Para as mães O dia foi marcado Para o amigo A prova Existência Que deu A liderança A menina Ficou mais de 12 horas Em cima De uma tarde De equilíbrio E ganhou Sua primeira Ideança No dia depois No sábado Munique Ganhou a prova De 11 E ficou imunizada Mas a senhora Só soube Da imunidade No momento Da votação Outra polêmica Envolvendo Iui Na casa Foi o Víde Desilais A entrando No grande Hernano Em um lugar Espanhol Foi exibido Autoprovas Em um momento Inés Com o D.E.V. E dando informações De fora da casa Por ferramenta Iui Vi a namorada Entrando na casa E ficou perplexo Chegou a dizer Que não irá Atrás da gaúcha Quando sair do Viet Rotação Desde que se tornou líder Kelly não deu pistas Para o paredão Os Brawlers Imaginaram a indicação De Ui E caso ele conseguisse A imunidade Munique Seria a segunda opção João Carvalho Já esperava Ser votado Para casa Já que foi o único Que sobrou Para ser votado Para a praia Munique Não podia ser votado Ter igual A imunidade Do anjo Kelly indicou Iui E João Carvalho Foi pela casa Confira como foi A votação De ontem Domingo Jonas votou Em João Carvalho Munique Votou em Fabiana Fabiana Votou em João Carvalho Iui Votou em João Carvalho João Carvalho Votou em Jonas E Fael Votou em João Carvalho Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Muniz E são 1905 De hoje Segunda-feira Dia 12 de março De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor direto A vida mensal A cobertura A gente vai ficar contigo Assim é Alapá Fui A gente vai ficar contigo 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 Obrigado.